Eu vou te contar uma história minha, quando fui presidente do Batataes Futebol Clube. 2016, teve aquele problema lá, que os empresários assumiram, depois abandonaram o Batataes Futebol Clube. Viveram o momento, viveram o momento. Mas legal, viveu o momento, Batataes... E eu assumi o Batataes, eleito, fui eleito no Batataes. Eu não fui lá e fui empossado não, teve votação. Você não tomou o banco não. Aí tá, eu fui eleito numa quarta-feira. Na segunda-feira, após a eleição, eu fui numa audiência, trabalho isso com 33 atletas. 33. Fechou o Ministério do Trabalho, audiência do Batataes. E eu lá pegando o barco, andando. Mas tudo bem, briguei e tal, consegui reduzir na metade. Infelizmente eu saí depois de uma situação lá da Taça São Paulo, que eu voltei. Eu acho que algumas pessoas que estavam na minha diretoria nomeadas por mim, não aguentou o sucesso e me derrubaram. Mas o teu fecho tá em pé ainda. E sou ainda conselheiro do Batataes. As próprias pessoas que você nomeou na diretoria puxou o tapete. Só te contar, na Taça São Paulo o Batataes tá vindo bem. Era surpresa da Taça São Paulo. E hoje eu falo com orgulho, porque eu fui o presidente, vice-campeão da Taça São Paulo. A melhor campanha do Batataes na Taça São Paulo. No dia que eu descobri o gato do Jundiaí, me ligaram no meu celular. Da diretoria, não vou citar nome, porque eu acho que nem compensa citar nome. Da minha boca não vai sair nunca mais o nome desse cidadão. Ele me liga e fala assim, Taufete, não faça, vem embora. Falei, o presidente sonhou. Já fiz e vou na final com o Corinthians. Aí você caretou. No Paikangu. O presidente sonhou. Tá aquela história, vai na imprensa e tal. No dia do jogo, me liga. Onde que é o camarote do Batataes? O próprio sujeito. Falei, você vai no portão 3, você sobe aquela avenidinha ali, é 30 reais o ingresso. Fica na equibancada, meu amigo. Ali acabou o Taufete no Batataes. Taufete. Fica na equibancada, meu amigo.